Olá, inscritos no canal Caçadores de Cinema, meu nome é Paulo, hoje eu estou aqui para falar sobre um clássico da sessão da tarde e também dos anos 90, uma babá quase perfeita, o filme está completando 30 anos, exatamente, o filme estreou no dia 24 de novembro de 93, aqui no Brasil estreou no Natal do dia 25 de dezembro de 93, eu particularmente só assisti no início do ano, mais precisamente em janeiro, mas é um filme que eu já assisti muitas vezes, o Rob Williams, o saudoso Rob Williams, está numa interpretação extraordinária, além da Sally Field e também o 007, Pierce Brosnan, acho que dois anos antes de encarar o agente 007, ele faz o novo namorado da pesante da Sally Field, A história é bem simples, o diretor Chris Columbus, que já havia dirigido Os Ótimos Esqueceram de Mim, e aqui ele retoma um pouco daquela estrutura dos filmes que ele tinha familiar, no caso Rob Williams, é um ator dublador, que após a separação da personagem que eu mesmo falei da Sally Field, resolve de certa maneira, encontrar maneiras de ficar mais próximos aos filhos, já que eles estão com a guarda compartilhada, aí que ele, na verdade, se transforma na Mr. Dobbit Fire, a babá quase perfeita, na verdade seria uma babá perfeita, porque a gente vê que a interpretação do Rob Williams ali está inteiramente no tom, além do elenco também, o Mirim também está excepcional, com destaque a Mara Wilson, que fez o clássico Matilda, e realmente está chegando aí aos seus 30 anos, e continua intacto, o filme está disponível no Disney Plus, tá certo pessoal? Forte abraço, fique atento às dicas do canal Caçamento, em todos os estímulos, valeu!